Essa daqui é a Pedra Zanália Franco. A Dilson é um cara que trabalha com preço lá embaixo. Se você quer comprar mármore e granito barato, é aqui que você vai comprar, tá? Somente aqui, viu, Claudio? Esses preços estão imperdíveis, não perca. Se você realmente estiver construindo ou reformando, venha, pia, eslavatório, tudo que você possa imaginar em mármore e granito, é conosco mesmo, viu, gente? E ó, vamos lá, começando aqui. Esse é o granito verde batuba. Vende que nem água, esse verde. 30 por 40 a 35 reais em 6 pagamentos. Gente, cinza nobre. Cinza nobre, 40 por 40, 38,56 pagamentos. Ó, amarelo floral, amarelo samoa, numa promoção. Eu não vou te contar o preço, mas pode ter certeza que nessa faixa aí, tá barato, você vai fazer a festa. E o crema marfio? Crema marfio, 46 por 46, 88,56 pagamentos. E se quiser pagar a vista? 10% de desconto, Claudio. São dois endereços, ele tem aqui a Avenida Regente Feijó, 825 Algarraza, caminho para o Shopping Jardim Alé Franco, telefone. 6966-9004. E a filial é a Avenida Indianópolis 476 em Moema? Lá é 5052-3304. Como é que tá o estoque, Agilson? Mais de 35 mil metros no estoque, não perca, gente, venha, não perca essa oportunidade. Ele tem quantidade, ele tem variedade, tem preço baixo e ainda te dá desconto. Quer pagar a vista? 10% de desconto, não perca, gente, venha. Outra, quer fazer pia, escada, soleira, Agil, tudo isso ele faz pra você? Tudo, é conosco mesmo. É só correr pra cá. Peça da Zanália Franco. Veja. Obrigado.